Eugênia Silva Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Vamos saber agora o que vai acontecer em mais um capítulo da novela O Que a Vida Me Roubou. No capítulo 41, que será exibido dia 27 de março, na Fazenda Almonte, Macario deixa Rosário nervosa ao lhe questionar sobre seu passado. Chorando, ela pede para que não diga nada a Alessandro. Macario entende assim que ela é a verdadeira mãe de Alessandro e a promete não dizer nada. Maria se entrega a Adolfo e pede o dinheiro que ele prometeu, mas ele só entrega uma parte e diz para se conformar com a quantia. Alessandro se desculpa com Rosário por tê-la despedido. Monserrat comenta a Alessandro que Demetrio se casou com Josefina por interesse e agora está escondido na Fazenda. Juventino envia seus homens para queimar a colheita da Fazenda Almonte. José Luiz aceita fazer o que Loreto o pede em troca que ele deixe Renato em liberdade. Loreto ordena a José que mate Alessandro. Alessandro está conversando com Loreto quando chega Macario com Miguel, dizendo na frente de todos que Juventino mandou homens os roubarem, além de haver matado seu irmão Gaspar. Maria se enfurece e exige justiça. Monserrat tem em suas mãos a pulseira que deu a Juventino. Loreto dispara em Juventino e lhe tira o anel de Benjamin. Em Água Azul, Esmeralda pergunta a Ezequiel se Renato está na prisão e pede permissão para vê-lo. Ezequiel aceita que ela o visite. Renato beija Esmeralda assim que a vê. Angélica pede à Virgínia que a chame José Luiz à noite para falar com ele. Demetrio convida a Virgínia para passear a cavalo e Amélia o convida para passar uns dias com elas. Se você gosta do mundo mexicano, assim como eu, não perde tempo e já se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações para não perder nem o vídeo. E se você gostou do conteúdo, já deixa o seu like, tá bom? Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.